Minuto IBGE Você já pensou em subir até o ponto mais alto do Brasil? O paulista Márcio Nelbern viveu essa aventura em 2002. A visita ao Pico da Neblina requer determinação, planejamento e muito preparo físico. O trajeto dura cerca de 10 dias e inclui estradas de lama, animais selvagens, igarapés e mata fechada. Tudo isso sem qualquer conforto e nem sinal de celular. Mas, para Márcio, todo esse desafio foi a grande motivação. A motivação principal minha foi conhecer um lugar único, um lugar isolado, que requer uma dedicação para se chegar lá. E também toda a parte de planejamento da viagem, organizar toda a logística. Lembrando que não é uma viagem de relaxamento, porque você está ali 10 dias dentro da floresta e a floresta te consome bastante. Então tem a questão do desafio mesmo, de vencer um desafio. Segundo o IBGE, o Pico da Neblina, que fica no estado do Amazonas, é o ponto mais alto do Brasil. São 2.995 metros. Com 21 metros a menos, o Pico 31 de Março, que também fica no Amazonas, ocupa o segundo lugar. Já em terceiro está o Pico da Bandeira, que fica na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais. Esse tem 2.891 metros. Do Rio de Janeiro, Eduardo Perreiro. IBGE. Informação para a cidadania.